E aí, pessoal, tudo bem? Aqui sou eu novamente, Eric BSS, e dessa vez eu estou trazendo um vídeo bem especial. Em primeiro lugar, eu queria mostrar aqui pra vocês minha estátua de Jave Colossus, que foi tributada, e eu estou feliz por ela ter sido tributada. Por quê? Eu cumpri essa estátua em março, em um leilão, foram mais de 30 pessoas participando do leilão, eu fiquei até 4 horas da manhã acordado, e consegui vencer por 500, ou 50 centis, mais ou menos, de diferença. Numa faixa dessas, foi minústum. E ele foi enviado pra mim logo no início de março, só que o vendedor me enviou o rastreio errado, resultado. Ele chegou aqui no Brasil, o correio não me mandou nenhum... nada notificando quem como ele tinha chegado, e quando o vendedor me enviou o código certo, que eu fiquei pedindo por e-mail, aí eu descubro que tinha dois dias que eu tinha saído da minha cidade e estava voltando para os Estados Unidos. Aí foi aquele negócio todo com o correio pra poder falar, resultado, foi para os Estados Unidos, passou uns dois meses no percurso, pro cara chegar e me enviar novamente, e aqui estamos. Bom, sem mais delongas, vamos abrir isso aqui. Eu peço desculpa se a qualidade não ser muito boa, mas eu quero logo ver como ficou, né? Agora abri tudo, me ignoro, hein? Eu vou só fazer um cortezinho aqui rapidinho pra vocês não me verem, passar 3 minutos cortando aqui, só um segundo. Ok, com as laterais abertas, vamos dar uma olhada. Isso. Então, abro. Bora ver, que eu tô ansioso, espero que esteja tudo certinho aqui. Passo isso por aqui. E o que nós temos aqui é um monte de jornal. Nossa! Nunca vi tanto jornal na minha vida, mas... Tudo bem. Muito, muito, muito jornal. Mas bora pra parte essencial, né? Tentar tirar só a estátua que vivem. Com muito cuidado pra não deixar cair, baterem na coisa do tipo. É isso que da montanha de jornal surge um jornal colossal. Muito bem. Desculpem, eu não vou ler as notícias pra vocês, então... Parabéns. Parabéns. Já... Já... Nossa. Já sei. Não vou ouvir. Em primeiro lugar, fazendo uma intervenção para falar pra vocês, que Shadow of Colossus é meu jogo favorito. Essa estátua foi lançada pela Kotobuki em 2006. Eu joguei Shadow of Colossus no finalzinho de 2005, desde então, há mais de 10 anos, nunca teve um jogo na minha vida que marcou tanto. Então, se vocês me permitem, eu vou virar um fanboy agora. Ok... 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 É a existir. Daqui a pouco eu tiro fotos, faço essa coisa toda. Ok... Essa aqui já está aberta, ok? Ele mostrou as fotos pra mim. E agora vamos à parte essencial. Nenhum dano, por favor. A mesma. Eu vou deitar isso aqui. Com muito cuidado... Vou tentar puxar. Vou virar ela pra cá, que eu acho que vai facilitar. Com muito, super cuidado pra manusear isso aqui. Aí eu vou abrir. Caramba... Eu não quero... Cautelosamente... Só um... Só um pouco. Pronto, acho que agora já dá pra puxar. Dá sim. Vamos nessa, seu porro. Caramba... É agora, senhoras e senhores. O momento da verdade. Descoberta do décimo sétimo concurso. Nossa, nossa, nossa. Cuidado, pelo amor de Deus, velho. Cuidado. Meu Deus, tô tenso. Tô super tenso. Muito... Cuidado. Nessa hora. Cheio de isopor, mas... Nossa, isso é pesado pra caramba. Caramba. Gente, eu vou tirar aqui certinho de isopor. Depois eu falo com vocês com calma, que eu tô com um... Eu tô com Parkinson. Eu já falo com vocês. No meio da confusão, eu quase derrubei o under. Então eu vou mostrar aqui pra vocês com calma. Primeiro eu vou levantar a câmera. Pra não ter nada pra atrapalhar. Vou dar um zoom. E agora vamos... Agora vai se foca. O under aqui certinho. Super bem detalhado pro tamanho. Vou botar só a comparação. Esse é meu dedo midinho. Esse aqui é meu polegar. Pra que vocês... Comparam. Dá pra ter uma noção de como tá isso aqui. Fenomenal. Bora dar uma olhada agora no restante. Bem pessoal. Agora que eu já me acompanhei um pouquinho mais. Eu acho que eu posso mostrar aqui pra vocês. Melhor os detalhes da caixa. Em primeiro lugar, esse é um kit da... Um kit não. É uma estátua da Kotobuki. Lançado em 2006. Foram pouquíssimas peças produzidas em escala mundial. Eu não sei dizer a quantidade. Então... Eu sei que é muito raro. Então... Esse aqui eu consegui um por sorte de uma pessoa que... Disse que tinha comprado... Comprado essa estátua. Da época. Estava lacrado desde 2006. E... É... Mas disse que eu não gostava do jogo. Então... Deixou cortado. O que acontece... É... É... Como eu falei. Shazak Lusso. Sempre meu jogo favorito. Então... Tem uma... Carga emocional muito grande aqui pra mim. Estava... Nove anos à procura disso aqui. Eu lembro da época que mostraram as primeiras imagens. Eu fiquei... Doído por isso. Então... Sonho realizado. Aqui é a lateral da... É... Desculpe não ter falado direito. Esse aqui é o... Primeiro Colosso. Né? Que... É... Conhecido... Pelas pessoas como... Valus. Só que... Ele... Na verdade ele só é conhecido... Ele não... Esse nome foi... De fãs. Os Colossos na verdade não possuem nomes... Originais. Mas... Se ele tem o nome original... É... Minotaur... Ah... Triste né? Enfim... Aqui é a... Lateral dele. Como vocês podem ver. Muito... Legal. Eu pensei que isso aqui era o tamanho dele em... Na escala. Mas... Infelizmente não é. Seria incrível se fosse. Mas... Aqui... A... Outra parte. Ela completa... Essa imagem aqui. Dando um efeito muito legal. Da dimensão. Aqui no cantinho a gente pode ver o Wonder. Na parte... Inferior da caixa. Na parte superior. Shadow Colossus. O nome aqui. Colossus. Fine Art Tatum. E o número dele. Primeiro né? No fundo. É um fundo. E a parte mais interessante que eu achei foi... Isso aqui. Essa arte. Retratando o cenário. Você encontra ele. Aqui escrito Wanda. Que é o nome de Wanderers. Na versão japonesa. É... Escala de Porcelana. Codcast. É de Porcelana. Ok. Deixa eu ver aqui se tem datas ou coisa... Aqui. 2006. Deixa eu focar um pouquinho mais. 2006 que ela foi produzida. É... É uma estátua que é muito frágil. Então eu tava super preocupado que eu já vi um vídeo de um cara que comprou uma. Um americano no caso. E ela veio toda quebrada. Bora dar uma olhada nela por partes agora. A primeira parte que eu queria mostrar é a base. A base por si só já é bem pesada. Ela... É feita desse material pra simular pedra. Eu acredito que grande parte do peso mesmo é essa base. Hum... Eu fui ver aqui atrás. Ela não tem um número de quantidade. Então infelizmente eu não sei dizer quantas foram feitas. Mas ela é muito bem feita. Ela tem os pinos aqui pra colocar o pé do Colosso. E aqui pra colocar o Wonder. Vocês podem ver aqui em relação a minha mão. O tamanho dela. A segunda parte que vem com a figura é essa miniatura de Wonder. Como mostrei antes ele é absurdamente detalhado. Vamos ver se a câmera foca um pouquinho aqui. Os detalhes pra o tamanho são impressionantes. A espada. O manto. O rosto dele não tem nenhum detalhe. Mas tá ótimo pelo tamanho dele. Aqui atrás. O detalhe pra sandália. E aqui é onde você vai encaixar a estátua. E por fim. A grande e mais pesada de todas. Estátua do Colosso. Daqui a pouco eu vou deixar vocês verem ela muito melhor. Porque eu vou apoiar. Enquanto o carro de policia passa aqui perto. Eu vou apoiá-la. E vou botar uma iluminação melhor. Daqui a pouco vocês dão uma olhada com bem calma nela. Eu só vou encaixar primeiro aqui, tá bom? Já volto. Em primeiro lugar. A chance de meu raciocínio estar comprometido durante esse review são absurdas. Mas eu não consigo pensar direito. Bom pessoal. Em primeiro lugar. Foi tranquilo. Colocar. Essa aqui. Essa base é feita por metal. Então deu pra encaixar tranquilo a estátua. Mesma coisa pro Wander aqui. Ele encaixa certinho. Essa estátua é super pesada. Super mesmo. Eu como falei. Acho que o material é tipo resina. Na caixa tá dizendo que é. Eu esqueci o nome agora. Mas eu falei naquela hora. Enfim. Entendam. As sinapses aqui. Elas estão dando erro. Pra aguentar uma coisa aí. Ok. Vamos dar uma olhada com calma. É. Como falei. Então isso aqui é muito pesado. Então eu não consigo mexer direito. Fiquei com medo de quebrar o vidro. Mas ele aguentou. A estátua é pesada demais. Agora eu vou tentar. Primeiro dar uma. Vista. Entrando em 60. Depois eu dou um. Close nos detalhes da figura. Ok. Como vocês podem ver. Ela é. Relativamente grande. Ela tem uns. Eu acho que dá de uns 20. 23 centímetros. Mais ou menos. Super detalhada. Talvez com a iluminação. Não dê pra. Ver muito bem. Eu prometo que eu ainda vou tirar fotos. E colocá-las no fim. Depois desse vídeo. Fotos bem. Mais detalhadas. Bom. A única coisa. Que. Eu dou. Nota 10. Pra essa figura. Mas a única coisa que eu. Não. Concordo. Não achei muito legal. Foi o fato dos olhos estarem verdes. E não. Azuis. Ou então amarelos. Alaranjados. Eles são verdes. E os olhos deles nunca foram verdes. Bom. Vamos dar. Tentar aproximar isso aqui. Lentamente. Aí eu. Coloco a iluminação. Aqui. E aqui. A iluminação tá muito forte. Então. Vai distor um pouquinho. Mas. Parrou. Parrou. Tá impressionante mesmo. Essa figura. Essa estátua. No caso. Ela é detalhe aqui. Deixa eu. Dar um close. Pronto. Pra isso. Um pouquinho. Detalhe. Que o ponto vital. Tá. Super bem. Representado aqui. Perfeito. Perfeito. Nessa estátua. Aqui ó. Deixa eu ver. O pelo dela. Não é muito. Não é exatamente nessa cor. Ele é um marrom. Claro. Que. O correto. No jogo. A gente vê um marrom. Um pouco mais escuro né. Só que. Tá ótimo. É porque. Como a iluminação aqui. Tá muito forte. Ele tá com essa cor meio. Estranha mesmo. Como eu falei. A única coisa. Que os olhos. Às vezes. Estão como verdes. E o certo. Eu devia ter um azul. Mas eu. Deixa de ser um exemplo. Érico. Finalmente está com essa mão. Falando de mãos. Todos os detalhes. Do corpo dele. Estão. Estupendos. Estupendos. Mesmo. Aqui. Vocês podem ver o formato das mãos. Toda esse. Essa arquitetura. Dos braços. Tudo mais. Essa. Arquitetura. Ou gênio. Érico. Essa anatomia. Desculpa gente. Eu tô. Tenso aqui. Aqui é o. Detalhe do porrete. Eu não vou tentar me cuidar. Para uma derrubar estátua. Vamos ver se consigo pegar o under. Um segundo. Um pouco aqui. Pronto. Detalhe aqui como o under. Tá. A posição. Com a espada levantada. Como se fosse para procurar os. Pontos vitais. Detalhe também para a base. Deixa eu virar aqui. Posso vir no fundo dessa base. Ó. Um. Closinho para o under. Aqui. Tá fenomenal gente. Simplesmente fenomenal. Ah. Detalhe. Claro. Subir um pouquinho agora. Para. Essa parte que é a ferida. Onde você. Acerta o colosso. E. Com isso. Você pode derrubá-lo. Logo no início. Na primeira parte. Ela também é pintada. A mesma cor. Dos pontos vitais. Ela tá. Um. Azul. Esverdeado. O meu metal. E tá. Muito bonito. Detalhe. Se eu subir. Quantas vezes eu já falei detalhe. Ignora. As plataformas. Que tem aqui em cima. Que. É. Onde você. Sobe. No jogo. Né. Então. Super bem detalhadas. Não tem o ponto vital aqui. Então. Você deduz que a estátua foi feita. Baseada no modo normal. Do jogo. E não no hard. Mas ok. Voltando pra cá. As plataformas. Detalhe pra cintura. Detalhe. 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 Esse detalhezinho branco. Essa partezinha branca aqui. Foi o seguinte. Essa estátua. Como eu falei. É tipo resina. Material né. Então é muito frágil. E veio com essas partes que infelizmente estão quebradas. Não teve jeito. Mas. É tanto. É. Vem essa parte aqui. Que tá assim. E. Deixa eu ver qual outra que eu reparei. Aqui. Essa também. É bem pequenininha. Mas tem uma rachadura. Vem aqui. Mas é fácil de consertar. Eu vou pegar uma. Aquelas canetas que eu uso para os gandals. Uma ganda marker. Preta. E passo. Bem de levinho aqui. Que ele vai ficar perfeito. Isso aqui é muito pesado. Vamos botar um pouquinho mais pra trás. Ótimo. Acho que eu peguei um close bomb dele aqui. Como eu falei. A iluminação não tá. Certa. Deixa eu ver se apagando a luz. Fica um pouquinho melhor. Essa aqui. Que vocês estão vendo agora. Mais ou menos da cor original. Então vamos ver se eu consigo. Fazer uma iluminação um pouquinho. Ou melhor. Pera aí. É. Tá meio difícil aqui. Fazer. Eu vou deixar desse jeito mesmo. Que aí vocês observam os detalhes melhores. Depois eu posto umas fotos na. Luz natural. Pra vocês. Poderem ver melhor isso aqui. Tá bom. E. Fantástico gente. Fantástico. 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 Bom. Bora fazer alguma consideração. Né. Afinal isso aqui. 10 de 10. Gente. Não tem comparação. Não tem. Não tem. Não tem. É o. Santo Graal. Aqui da minha coleção. Junto com o Neil Ziong. De Ganda. Então. Mas em questão de estátua. Desculpa. Mas não tem estátua que vai superar isso aqui. Eu vou. Eu vou. Colocar depois umas fotos pra vocês. Aqui no final do vídeo. Peço por favor pra vocês. Olha. Gente. Apesar do meu canal não ser super qualidade de vídeos. É. Primeira vez que vocês veem um review disso em português. Não tem nenhum no Youtube. Pode garantir. Então por favor. Não deixem de se inscrever. De curtir. Compartilhar. Eu sei que tem muitos fãs de Shadow Colossus aqui no Brasil. E eu queria mostrar isso pra vocês. Atingir um público bom. Mostrar. Todo isso. Foi o jogo que realmente marcou. Pra mim. Em. Vários sentidos. Na minha vida. Positivamente. E. É fantástico. Fantástico. Quem nunca jogou esse jogo. Você já viu como sou um fanboy absoluto. Então. Jogue. Vai valer a pena. Se você. O jogo não é só apenas o. O. Tem uma simbologia. Tem um. Todo um. Um. Como posso dizer. Uma palavra. Não vou dizer mitologia. Mas é um. Uma cultura. É um. É fantástico o jogo. Em vários aspectos. Então. Não deixem de se inscrever. Não deixem de compartilhar. De curtir. Porque eu dependo muito disso de vocês. E eu agradeço de fato. Por ter. Finalmente. Depois de nove anos. Uma dessas aqui. Em mãos. Ok. Vou ficar sós com elas. Agora. Enfim. É. Como falei novamente. Vai ter algumas imagens agora. Então. Assistam. Até o finalzinho. Pra poder. Ver alguns closes. Que eu vou tirar dele. Obrigado. Falou. E. Até mais. Tchau. 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 Na primeira vez Na segunda vez eu também tive um problema Porque a miniatura do Wander quebrou Mas eu consegui colar com cola de resina Na terceira vez Eu também tive um problema Acabei não conseguindo tirar E quando eu tava pensando em ir nessa quarta vez Eu descubro que O Wander quebrou novamente Não sei como Eu não sei se foi alguma coisa Eu bati no local Alguma vibração Alguma coisa do tipo Mas Vou ter que colar isso de novo E sinceramente Isso me desmotiva muito Porque Uma coisa ele tá aqui Outra coisa é ter que transportar ele Tirar da minha casa Pegar a estrada Pegar esse negócio todo Só pra tirar as fotos Talvez eu nem faça isso Mas eu não vou ficar esperando Isso eternamente pra postar o vídeo Então realmente pessoal Me desculpa Eu queria ter tirado umas fotos melhores Eu queria ter feito Uma coisa assim mais profissional Mas eu já demorei demais Pra postar esse vídeo Se ficar demorando mais Vai virar um projeto perdido aqui Então sinceramente pessoal Desculpa por isso Eu não queria ter feito vocês Esperarem tanto Desde quando eu fiz o vídeo Ok Foi mal por isso É Só aqui Só pra comparar O tamanho da estátua Com uma outra coisinha aqui Da minha coleção Mas enfim pessoal Obrigado Vocês que assistiram até aqui E Pelo menos agora Enquanto é no colo Dá pra fazer Umas gambiarras com isso Ok pessoal Falou Obrigado E até mais E até mais E até mais